Olá, meus amigos, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para a produção de mais um vídeo do quadro Confissões Públicas, do canal Lições de Amor. Hoje, no segundo vídeo, nós falaremos sobre a inveja. É comum ouvirmos que nós não temos inveja, porque acreditamos no nosso potencial, nos sentimos felizes, bem aquinhoados e, olhos invejosos, nós sentimos nos perseguir, atrapalhando, inclusive, as nossas conquistas, seja do campo material, seja do campo afetivo ou de outra ordem. Então, o objetivo do vídeo de hoje é descrever a inveja, a fim de que nós possamos, ou não, nos identificar com ela. A inveja, ela tem por base a insídia, ou seja, é um movimento pertinaz, sorrateiro, que vai crescendo. Sob as aparências da benignanimidade, a inveja surge como se fora inofensiva, mas, na verdade, com a serpente no cesto, espera apenas um momento específico para abocanhar a sua presa e dar o bote. O que nós estamos querendo dizer com isso? Dizer que a inveja nasce dessa falsa ideia de que nós não devemos permitir ou não devemos nos regozijar com a felicidade do outro. E nós nos consideramos incapazes de sermos tão felizes quanto o outro. Acreditamos que a vida não nos sorri, que não temos sorte, seja nos relacionamentos, seja em relação à beleza física, seja em relação ao sucesso na profissão. E, por isso, nós nos infelicitamos quando o outro brilha, quando, na verdade, deveríamos nos sentir felizes pela realização do outro. Porque, em verdade, o fato do outro se realizar, em nada atrapalha a nossa própria realização. Todos nós estamos fadados à felicidade. E o objetivo é que todos nós possamos crescer e evoluir nesse deutropismo em direção ao Criador. Então, se nós conseguimos o nosso aperfeiçoamento moral e a nossa evolução, e os nossos irmãos ficarem para trás, nós precisaremos, em algum ponto, renunciar a estar desfrutando dessas delícias que só os espíritos mais elevados podem desfrutar, para ajudar os irmãos que ficaram na retaguada. É assim que acontece com os espíritos missionários, que voltam nessa fase de transição planetária, a se internar no corpo físico, ainda que não precisem mais, que não tenham mais provas ou expiações para passar, a título de missão, para auxiliar no progresso daqueles que ficaram. Então, na realidade, a inveja é essa fraqueza moral em que eu tenho preguiça de lutar contra as minhas más inclinações. E é meio um complexo de inferioridade, de me perceber incapaz de conseguir vencer a mim mesma. Assim, eu acabo investindo na desdita do outro, lançando todos os dados magnéticos, psíquicos, sentindo até um pouco de tristeza em relação ao brilho e a felicidade que o outro tem, e que eu me sinto incapaz de conquistar. Portanto, a inveja não tem nada de ingênua, a inveja é ao contrário, ardilosa. Mas por que alguém, intencionalmente, iria querer plantar a desdita para si mesmo? Iria querer sorver esse féu amargo, do contrário de se felicitar? É que muitas vezes nós passamos por provas e hoje não dispomos na totalidade dos recursos que desfrutamos outrora. Joana de Ângeles, na obra Viver e Amar, tem uma mensagem intitulada Carma de Solidão, se eu não me engano no capítulo 15, em que ela vai dizer Portanto, por hoje eu viver na carência, eu me sinto desprezada e esquecida por Deus, pela espiritualidade superior e me considero uma miserável. E o que me resta é lamentar, olhando pela felicidade dos outros e lançando esses dados pérfidos. Muitas vezes, trabalhando com a maledicência, com a calúnia, tentando destruir, tentando dizer que o outro é feliz apenas por aparências, mas no fundo, no fundo ele não é tão feliz assim, ou ele aparenta essa felicidade, mas por trás, se desdobra e se dedica à iniquidade de inúmeros tipos. Portanto, através da urditura, da intriga e da maledicência, eu tento desconstruir o outro. Eu tento fazer com que o outro tenha sua reputação conspurcada, adulterada, por essas mentiras que acabam por se disseminar entre os corações incautos. No fundo, no fundo, o sentimento de inveja nasce da infância psicológica. O ser invejoso é, antes de tudo, infantil, egocêntrico, vive apenas para si, reconhece apenas as suas próprias necessidades e não percebe que o outro também tem direito à felicidade, muito justa. E assim, por crer-se merecedor de todas as congratulações, os elogios e felicidade, e efetivamente não ter inveja àquilo que é do outro, ao invés de investir o seu tempo em construir a sua própria felicidade. Então, qual seria a terapêutica para a inveja? O exercício do amor. Felicitar-se com a felicidade do outro. Colocar-se no lugar do outro. Hoje, aquela família que é feliz, que conseguiu se realizar no amor, no equilíbrio do lar, se hoje esse equilíbrio e essa harmonia me falta, é porque talvez me falte a faculdade de bem conviver. O outro merece essa felicidade, porque semeou, investiu e cultivou isso ao longo dos anos, porque foi capaz de fazer as renúncias invisíveis que me fogem e que eu não posso devassar. Renúncias essas que talvez eu ainda não seja capaz de fazer. No momento em que eu vivo junto e convivo com essas pessoas, eu tenho a oportunidade de fruir e de beber na mesma felicidade que me é compartilhada, sem que eu precise usurpar nada de ninguém. Então, eu começo a me sentir feliz com a felicidade do outro, através do sorriso ingênuo de uma criança, como se aquela criança fosse também o meu filho ou a minha filha. sinto a felicidade do rosto de um casal apaixonado, porque vejo que ali está um sentimento autêntico e legítimo de duas almas afins, que souberam tudo suportar, que souberam tudo esperar, que souberam construir ao longo dos anos e da convivência diária aquele tipo de relação. Então, eu passo a me sentir alegre, esperançosa e desejosa de, no futuro, construir também um panorama similar para a minha própria vida. Então, eu me regozijo, me animo e, ao invés de descoroçoar e me desanimar, devido às minhas muitas lutas, eu quero estar junto com essas pessoas, tenho empatia, fico triste com as suas tristezas e regozijo-me com as suas felicidades. Não que eu esteja agora vivendo a vida dos outros, mas, ao me conhecer, eu consigo perceber as minhas más tendências, as minhas más inclinações e as minhas necessidades de reparação. E, ao estar nesse contato com o outro, percebo que o outro me ensina aquilo que eu preciso me melhorar. É essa autoconsciência que vai me afastando, pouco a pouco, dessa fraqueza moral, que vai me robustecendo na fé, que vai me robustecendo na esperança de dias melhores e vai me afastando do sentimento de inveja, para que agora eu tenha o sentimento de felicidade autêntica. E, ao invés de criar desafetos e ver no outro um inimigo ou um concorrente, eu vejo agora no outro um irmão, que é tão merecedor da felicidade como eu mesma. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido de alguma forma útil. Até a próxima, se Deus quiser.